A gente ganha muitos dólares aqui no Tercinho, né? Nós chamamos, nós, frequentadores, nós, habituês aqui da torre, a gente chama de Torre do Weifel, mas tem um nome, como é o nome? Mas é bem, é super bonito, fora brincadeira, tá, gente? É um lugar super bonito e o Weifel é muito delicioso, então a gente achou válido vir aqui, porque é um passeio legal, porque fica no bosque, onde é um dos lados aqui, na frente da praia Brava, em punta, e é super bonito, o bosque é lindo, 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 tem umas casas lindíssimas, com gramados maravilhosos, então o passeio vale a pena. E o passeio é de graça, o Weifel não. Eu pedi o Weifel com todos os toppings que eu tenho direito. Chocolate, doce de leite, mel, morangos e chantilly. Música Agora a gente vai visitar um dos cartões postais aqui de punta, que é o Conrad. Sim, acreditem, é um hotel. O Conrad é um hotel gigantesco, que fica numa área muito privilegiada, onde a gente tem uma vista muito linda, e é super famoso pelo cassino. Muitas pessoas vêm durante o ano inteiro só para jogar no cassino e ficar nesse local maravilhoso. Música Aqui é a área externa, onde ficam as piscinas, e tem essa vista maravilhosa, que dá vontade de ficar toda tarde aqui dentro. Música Música Uma das maiores atrações aqui do Conrad é o cassino. Muitas pessoas vêm só para jogar, durante horas e horas a fio, e tem muitos torneios de poker, o hotel inclusive está lotado, porque está rolando um torneio agora. Então nós vamos dar uma volta para tentar a sorte, quem sabe, e ganhar muitos dólares aqui no cassino. Música 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 Uma das coisas mais maravilhosas aqui em Punta é que o sal se põe no mar, e é muito, muito lindo por sol. Então a gente veio aqui para fazer uma coisa que todo mundo faz, que é tomar um clericô e curtir essa vista. Música 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 Primeiro eu começo fazendo uma coisa que faz toda a diferença. Eu quero que as frutas fiquem marinando num caldinho, e que elas soltem todo o líquido delas e todos os sabores se combinem. Então numa tigela eu vou juntar as minhas frutas que eu gosto no clericô, mas vocês podem também colocar que vocês gostam mais. Aqui eu estou usando morango, que eu já limpei, já tirei o cabinho e lavei, uvas, maçã cortadinhas em meia lua, e rodelas de laranja. Música Coloco todas elas numa tigela, e aí eu vou adicionar meia xícara de Contrô, que é um licor de laranja que é delicioso. Se vocês não tiverem Contrô, podem usar alguma outra bebida mais forte, podem usar um whisky ou algum outro tipo de licor, sem ser aqueles licores que levam leite, que fica bem bom também. Música E pra finalizar, duas colheres de sopa de açúcar, que vai ajudar as frutas a saltarem mais ainda esse líquido maravilhoso que elas têm. Deixo 20 minutos curtindo pra que tudo dê certo no final, não é mesmo? Música Passado esse tempo, está na hora de montar o meu clericô. Aqui eu tenho a minha jarra, onde eu vou servir o clericô, e eu começo colocando uma xícara e meia de suco de melão. Maravilhoso, esse melão estava bem docinho, então ficou incrível. Adiciono as minhas frutas. Música Completo com uma garrafa de vinho branco, aqui eu estou usando um chardonnay, mas tu pode usar qualquer outra uva da tua preferência, desde que seja um vinho seco. E depois, bastante gelo. Música Misturo bem, tudo isso, e é só tomar, meu povo. Fica uma delícia. O sabor do suco de melão, com aquelas frutas e o licor, o contrô, sério, é outra categoria de clericô, vão por mim. Música Música Música